O Rico também fez um comentário aqui, ó. Rico, os homens bonitos às vezes querem destratar a gente que é mais ou menos. É uma frase, parece que é uma legenda do Instagram, né? Os homens bonitos às vezes querem destratar a gente que é mais ou menos. Vou usar essa frase no meu Instagram, gente, como legenda. Rico Melquiades, peão da Fazenda 13, conversou com o Pioas sobre Erasmo Viana, o sétimo eliminado da temporada, e relembrou uma discussão que teve com o ex-marido de Pugliese na formação da Sexta Roça, quando atacou a beleza do ex-peão. Olha isso daqui. Quem tiver seus feinhos, que segure, porque os bonitos às vezes acham que são tão bonitos e querem destratar a gente que é mais ou menos, disse o Rico. Ó, é verdade, disse Marina Ferrari, eu nunca gostei de homem bonito, declarou Valentina, e o humorista continuou, eu sempre gostei. Olha, os bonitos ou querem ser mais que as mulheres, querem ser as mulheres da relação. Os bonitos, por serem bonitos, querem desdenhar da gente, falar, ah, eu sou bonito. Se fizer isso, eu arrumo outra fácil. Já os feinhos, não. Se aprontar, sabe que a gente vai deixar. Os feinhos sabem que não podem aprontar. Vai ter que andar na linha, disse o Rico. As Pioas caíram na gargalhada. Ah, mas isso de aprontar, feio ou bonito, isso é mais de caráter mesmo da pessoa, analisou Marina. Só que o feio tem medo de aprontar. O feio sabe que se aprontar, a gente deixa na mesma hora, disse o Rico e Valentina riu. Pode ser que ele não se garanta tanto quanto bonito, mas certeza que vai fazer alguma coisa nunca tem nada. Os bonitos, hoje em dia, querem ser mais as mulheres. Se acham? Deus me livre, estou fora, odeio homem que se acha, disparou a Valentina. Quem tiver os seus feinhos que agarre, por isso que eu falei a verdade, seguiu Rico. O humorista, em seguida, relembrou o momento em que Erasmo o chamou de sociopata. Menina, eu respirei. Aí comecei a reclamar, bufei, reclamei. Quando eu voltei da roça, aí eu cheguei e falei. E aí, será que eu sou um sociopata mesmo? Será que o público está vendo como você? Bem assim, contou o Rico. Eu vi, eu estava sentada ali, do nada e saiu, disse a Valentina. Eu estava muito estressado naquele dia, disse o Rico, se referindo ao dia que voltou da roça, com a Tati Quebra Barraco. Em seguida, o trio continuou conversando sobre a experiência de enfrentar uma berlinda no reality. Isso daqui, gente, sobre a questão da pessoa bonita, da pessoa feia e tal, eu concordo em partes, tá? Não generalizando, né? Obviamente. Mas sim, existe muita gente, tá? Não só homem, mas existe muita gente bonita que é escrota. Porque elas, tem muita gente que acha assim, só pelo fato de eu ser bonito, e também beleza é um pouco relativo, né? E a pessoa, no meu entender, tá? Eu falando aqui agora. Se a pessoa, ela tem um comportamento escroto, rapidamente ela fica feia pra mim. É sério, a pessoa, ela se torna feia, tá? A pessoa, e eu não estou falando feia assim, no sentido de, ai meu Deus, é porque você não olha ela com os mesmos olhos. Eu realmente não consigo mais ver aquela beleza. Eu começo a ver aquela pessoa como feia. E realmente, deixa eu... O meu celular está vibrando aqui, deixa eu colocar no avião, porque senão eu perco a concentração. Voltando, é... Onde que eu estava que eu me perdi todo? Ah tá, existem pessoas que realmente, bonitas, acabam achando assim, a minha beleza é tudo, entendeu? E, vou falar a verdade, quem já ficou com um cara mais ou menos, e que já ficou com um cara bonito, eu acho que já sabe a diferença, tá? Os mais ou menos são muito mais esforçados, tá certo? Tchau, tchau, tchau.